Judite, pelo amor de Deus, Judite, só cancel a porcaria da minha conta, Judite! Tudo bem, senhor, nesse caso eu vou estar te transferindo pra... Não, não vai transferir nada não, Judite, 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 eu vou estar te transferindo pra central de cancelamento! Pronto. Ué, se ligou? Ué. Ah, mas tá me ligando de novo, hein? Que saco! Alô? Mamãe? Filha? O que é isso? Onde é que você tá? O que tá acontecendo? Oi, Judite... O que é isso? O que você tá fazendo com a minha filha? Calma, Judite, a tua filha tá me ajudando aqui a cancelar a minha conta? Ela disse que você é ótima nisso, Judite! Seu psicopata, eu vou chamar a polícia! Judite, você sabe quem sou eu, Judite! Eu acabo com o Natal dos outros, Judite! Eu estrago o Ano Novo! Tu conhece uma tal de GK? Ah, e aquela da entrevista com a Tatá? Essa mesma! Menina, aquela entrevista foi o ó do Morogodó, hein? Não, não. Filme dela, então? Nossa! Eu, hein? Bom, mas isso não interessa! O que você tá fazendo com a minha filha? Judite, eu quero que você puxe meu nome no seu sistema, Judite! Você arranque meu nome daí, Judite! Ou você arranca meu nome do seu sistema, ou eu arranco uma orelha da sua filha! Você não quer nem ouvir os planos de benefícios? Judite, eu tô com a tua filha aqui e você tá me oferecendo um plano de benefício, Judite! Eu quero falar com ela! Passa o telefone pra ela! Ah, tu quer falar com a tua filha, Judite? Não, 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 pera aí, então, que eu vou transferir aqui pra ela, Judite! Não, não, pera aí! Não me transferir, não! Só um segundinho ali! Só um segundinho ali! Não me transferir, não! Eu quero falar com a tua filha, Judite!